Bem camaradinhas, novamente de volta para mais uma missão científica, mas antes Wilson, quero lhe fazer uma pergunta, você gosta de pescar? Uh, rapaz, vou te contar um caos. Eu sou um ótimo pescador. Esses dias mesmo eu fui num riozinho, que era grande esse rio, na verdade. E aí eu peguei um pirarucudarara, gigante, era um pirarucudararão, cara, que olha quase num coube no barco. Tá, você disse que tinha um luar, você lembra se a lua é cheia, minguante? Que tipo de lua estava? Olha, eu fiquei tão impressionado com o pirarucudararão, que eu nem reparei na lua. Aliás, a lua, será que ela pode realmente influenciar na pescaria? Bem, o Gerson, que tá cheio de histórias de pescador, vai contar isso pra gente. Gerson, onde você tá? Bem, acontece que a lua sim, ela pode influenciar no nosso planeta. Ela influencia especialmente na gravidade e também na luminosidade. A gravidade, ela pode mexer com as marés, então influencia diretamente a vida dos peixes. E a luminosidade, quando está mais luminoso durante a noite, certamente os peixes se comportam de maneira diferenciada. Portanto, a lua influencia na pescaria. Agora, essa pescaria do Gerson... Nunca mais vou ensinar ele a pescar pirarucudarara, viu? Aí! Bom, gente, mais uma pescaria bem-sucedida. Obrigado por nos acompanhar. É, o nosso enviado Gerson me paga. Era uma baleia aquilo? Não sei. Não deu pra ver direito. É, o nosso enviado Gerson, 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 o nosso env